Enormes buracos, lama e vastos lençóis de água. É este o panorama da rua do Campo de Tiro, em Esmeriz, sobretudo quando chove. A rua, que dá acesso à empresa AMG Máquinas de Precisão, está praticamente intransitável para desespero do gerente e dos trabalhadores daquela empresa famalicense. A situação arrasta-se há três anos, mas agravou-se nos últimos meses com as obras da Academia do Futebol Clube de Famalicão. Tem vindo a sofrer bastantes alterações com as obras da Academia, com passagem de camiões que fizeram o aterro dos campos de futebol, portanto, permanentemente a passar, degradaram a rua de uma forma, digamos, tão péssima como se vê. Portanto, isto tem vindo a degradar dia para dia. Neste momento é o caos completo, portanto, a rua está num estado lastimável, portanto, intransitável, tanto a nível de viaturas como a nível de pessoas. E é urgente intervir rapidamente, porque não temos alternativas, se não ser esta alternativa e do jeito que ela se vê. Com o estatuto de PML líder, a AMG realizou recentemente voltados investimentos e tem projetos para expandir a sua atividade. Mas José Azevedo lamenta o cartão de visitas que é dado aos clientes. Estou convencido que os nossos clientes devem evitar vir à AMG, precisamente pelo facto de não conseguirem ser transitável, não conseguem pisar uma rua porque quando entram as suas próprias viaturas, estragam as viaturas até com tanta terra e tanta lama, tanto pó, que é impossível. Os nossos fornecedores também dizem que é lastimável o que está aqui a acontecer, portanto, não faz sentido e que é um péssimo cartão de visita que nós temos. Infelizmente, há a nossa porta, do qual nós, enfim, vamos tendo que assumir de uma forma mais descontraída, porque, enfim, não podemos passar a vida a lamentar, mas esperamos que um dia as coisas se resolvam. O empresário tem vindo a alertar a Câmara de Famalicão e a Junta de Frequecia de Esmeriz para o problema e espera que a rua seja intervencionada. Ora, essa é a promessa, deixada precisamente pelo autarca de Esmeriz. Neste momento está em bom caminho, portanto, já foi autorizado e, digamos, dado apoio por parte da Câmara Municipal, portanto, no sentido de procedermos à reparação. Neste momento vamos iniciar com o processo do pedido de orçamento, portanto, que já está em andamento e, portanto, e fazer a parte processual que é necessária para ir à reunião de Câmara ser aprovada e, a partir daí, portanto, a partir de iniciar as obras. Queremos acreditar, se tudo correr bem, poderemos iniciar as obras daqui a um mês. A obra rondará os 50 mil euros e incluirá a repavimentação da via e a canalização das águas poluviais.